E olha, deve durar pelo menos 30 dias a interdição do acesso a BR-153 pela avenida Danilo Galeazzi, em Rio Preto. Também não é mais possível acessar a vicinal de talhado a partir da avenida. No primeiro dia de interdição do teixo da avenida Danilo Galeazzi, que dá acesso a BR-153, muitos motoristas ficaram perdidos e até desrespeitaram os cones que indicavam que o local está fechado para obras. Como o motorista desse caminhão que entrou na contramão e queria acessar a BR-153 de qualquer jeito. A interdição deve durar 30 dias e os motoristas precisam ficar atentos. Quem vem de Nova Granada pela BR-153 só consegue acessar a avenida Danilo Galeazzi antes do trevo, por uma marginal que foi recentemente construída. Já quem está na cidade não consegue nem acessar a BR-153 nem a vicinal Alcides Augusto Ávila. A orientação para o motorista, então, é utilizar a Rua São Paulo. Para quem mora no distrito de Talhado e no bairro Lealdade e Amizade, o acesso está liberado. Mas quem utiliza o transporte coletivo também deve ficar atento. As linhas Distrito Industrial, Carlos de Arnaldo e Lealdade e Amizade também terão alterações no trajeto.